Onde fica o primeiro registro de imóveis de balneário, os corretores vão conhecer bem. Entre a Brasil e logo ali na esquina está a terceira avenida, edifício solar do Tamarindo. Eles conheceram um apartamento de 123 metros quadrados, 1 milhão 380 é a pedida, 1 milhão 380. Com 3 dormitórios, uma suíte de 2DM, 2 vagas de garagem e um lazer interessante. Vamos lá. Entrando aqui no prédio, temos uma guarita, hoje não tem vigilância. Acesso para deficientes aqui na rampa e o hall muito bem iluminado. Dois elevadores. Olá, hoje vemos aqui no solar do Tamarindo um imóvel que está na pauta da construtora Venturin. Recebeu em negociação, deu aquela retocada no apartamento e colocou a venda. Apartamento com uma suíte e uma DEMI, que são dois quartos divididos no banheiro, então são três dormitórios no total. Mais de 120 metros de área privativa, duas vagas de garagem no térreo, você não precisa fazer muita manobra, não precisa subir rampa. Uma área de lazer completa com piscina, spa, academia, quadra esportiva, que é raro também. Está bem completinho, na pedida de 1 milhão 380 mil reais. Completo, já mobiliado, decorado e equipado e realizado pela construtora. Eu quero que você me acompanhe agora para conhecer a área de lazer, garagem e esse apartamento que está na pauta. Vamos lá? Luiz Augusto me orientou a passar aqui na área fechada. Eu vou deixar registrado aqui, que se der problema ele que me convenceu a corrupção de menores. Ah, é porque eles estão arrumando a fachada. Eu vou aproveitar e mostrar aqui a piscina. Temos uma prainha aqui, piscina de raia. Opa, se não é o Luiz, eu fico preso. A piscina é boa, tem uma cascata legal aqui, uma raia comprida, uma área excelente de banho. Mais uma piscininha infantil aqui na frente. Suporte para o ombrelone. Aqui um futon. Pega um sol da tarde, deve pegar um sol da manhã de frente aqui. Ainda tem esse terraço lateral com gazebo aqui, ó. Espaço. Vamos por aqui. Bem bacana a área de lazer dele. Mostrar aqui. É um ofurô, na verdade, né? Acho que isso é um espaço aqui para uma pessoa. Temos a ducha, temos o ofurô. Junto da academia ali, esse terraço aqui fora, que dá a volta no prédio todo. Aqui estamos de frente para a rua. O edifício vizinho é pequeno. Temos uma casa aqui espremidinha, que se for subir alguma coisa não vai fazer muita diferença. Vamos lá, seguindo. Aqui fora ainda temos um quiosque com churrasqueira. Curiosamente é uma churrasqueira a gás. Apesar de ser fora do prédio, mas não foi feita a carvão. É uma a gás mesmo. Aí temos um playground. Aqui está meio bagunçadinho, porque a gente está... Está sendo feita uma reforma na fachada do prédio. Então temos aqui um playground com grama sintética. Mais um espaço aqui para bater um papo a céu aberto. Com aqui a cuba ali para colocar o gelo e as garrafas. E aqui mais um plus. Uma área meio que secreta. Bem interessante. É, que legal aqui. Olha isso aqui. Bacana, hein? Aí você tem uma quadrinha aqui. Eu vou ter que dar uma chute. Um quiosque. Opa, um quiosque. Bem legal. Aí sim, com a churrasqueira a carvão. Uma pequena quadra. Preciso lavar a honra aqui. E eu vou ter três chutes aqui nessa garrafa. Vamos embora sem acertar um negócio desse aqui. Hoje vamos... A dificuldade é maior. Porque eu vou aqui, né? Na trave, miserável. Aí, ó. Para quem disse que eu estava acabado. Três... Um de três está bom. Trinta por cento de aproveitamento. Um bom começo. Na área interna aqui, temos uma sauna... Sauna úmida. E... Uma academia que o Sr. Luiz Augusto agora vai fazer uma demonstração. Aqui tem a segunda parte dela. Bacana também. Piso todo emborrachado. Tem aí uma área externa para uma ventilação natural. Muito bom. Aqui uma sala de jogos. Pena que eu não consigo mostrar que está trancada. Essa é a mesa de sinuca. Duas de sinuca. Uma de xadrez. Aí os banheiros. Temos um cinema. Deve estar trancado também. E temos o salão de festas. Que obviamente está trancado também. Pena não poder mostrar. Vou tentar colocar umas fotos aqui no vídeo. Entrando aqui no apartamento. Vou começar já direto mostrando o lavabo. Que é bem na entrada mesmo aqui. Espaçoso. Legal. Na sequência eu já vou mostrar a cozinha. O apartamento está muito bonitinho. Hoje na pauta da construtora Venturin. Entrou para eles em negócio. Foi todo revisado. Então a gente olhando aqui de perto percebe que está inteirinho. Claro já teve uso. Não é novo. Mas assim. A imobília está em um ótimo estado de conservação. Os elétrons também. Você vê uma geladeira boa. Você tem o microondas. Tudo da linha da Brastemp. O fogão. Todos combinando. São todos em aço escovado. Ou alumínio. Enfim. Mesma linha. Para cá tem a área técnica. Do lado da cozinha. Pega só a tarde aqui. Pega só da manhã em alguns outros quartos. Área de serviço com varal sob medida. Também acesso à área técnica. Bem ventilado. Bem ensolarado. Ali a água e seca. Outro varalzinho aqui de parede. Um armário para depósito. E aqui que tens a saída também da cozinha para a sala de jantar. Aqui no caso. Os ambientes são integrados. Tem a sala de jantar e sala de estar ali com a TV. A sacada integrada inclusive. Te permite se for o caso. Isolar aqui com vidro ou deixa assim. Ficou bem ampla a sacada grande. Churrasqueira carvão. Aqui. Ao lado da cozinha. Então fica fácil de passar com os pratos, salada e tudo mais. Sacada ampla. Pega bastante sol no apartamento. Isso é ótimo. Fica um ambiente sequinho. Mesa com roda-prato aqui. E ela por ser curva. É também toda fechada em reque. Então você tem a opção de abrir todas as folhas aqui. E realmente uma sacadona aberta. Tem até fresta mar. Vamos ver. Cadê? 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 Tá lá o horizonte. Vizinho baixinho. Aqui atrás tem um estacionamento. Uma lavação. Uma rua arborizada. Os vizinhos aqui todos ficaram para baixo. Então eu tenho amplitude. Pega o sol a tarde toda. Tem uma vista ampla. Isso é muito bom. Você não ficar emparedado, né? Vamos lá. Sala de jantar. A sala de TV. Outro detalhe, né? São dois por andar. Um para cada lado. Aqui eu tenho ventilação cruzada. Iluminação cruzada também. Deixa eu abrir aqui. Ali embaixo a área de lazer que a gente acabou de visitar. A quadra poliesportiva. E saída da garagem para a rua de trás. Então você também perceba que aqui eu não tenho nenhum vizinho colado. Claro, um dia vai sair? Vai. São vários terrenos. Mas não é tão cedo. Enquanto não sai eu aproveito. Sol e vento. Está aí toda a área social. Para a área íntima tem uma porta que isola bem. Pouco desperdício de espaço. É só o corredor de acesso aos dormitórios. Vou começar aqui. É uma demi-suite, né? São dois dormitórios compartilhando o banheiro. Esse aqui com certeza era de uma menina e bem vaidosa. Você vê que tem uma escrivaninha. Cumprida, muita cômoda. Um porta... Pode ser joias, acessórios, maquiagem. Prateleiras. Tem ali um... Uma ouro ali trabalhado no painel. Os armários até o teto. Bastante espelho. É a mesma vista da sala de TV que eu acabei de mostrar. Aí eu venho para o banheiro que é compartilhado, mas naquele sistema inteligente, né? Fechou aqui. Tem a outra porta que dá acesso ao vaso e ao chuveiro. Então são duas filhas, um casal. Enfim, deixo... Quem estiver usando o banho ou o vaso, fecha aquela porta e ainda deixa liberada a pia para o outro irmão, outro morador usar aqui. Entrei no segundo quarto. Também todo branquinho, bem ajeitado. Aqui foi colocado uma bicama. Então se tiver um amiguinho dormindo, um parente, puxa a caminha auxiliar ali. E está resolvido. Esse virado para a praia. Vai pegar um pouco mais do sol da manhã. Agora ele já está na sombra. E aí finalmente eu adentro aqui a suíte master. Para te mostrar que ele tem acesso àquela varanda que nós estávamos agora. É um ambiente bem resolvido. Tem espaço de circulação legal aqui na frente. Armários também até o teto. Tem uma cama queen. Ainda mais armário. Desculpa. Uma cômoda com TV. E o banheiro com hidromassagem. Detalhe, né? A hidro separada do box. Isso eu acho importante frisar. Porque tomar banho em pé na banheira. Além de sujar a banheira. Tem que ficar toda hora limpando. É até um risco, né? Para entrar e sair. Você não sabe quem vem morar aqui. Se for uma pessoa de idade. Ou com alguma dificuldade de locomoção. Um joelho meio ferrado. Dá trabalho de entrar e sair. Feito. Eu sou o Demian, corretor avaliador especialista em alto padrão. Tenho essa e outras oportunidades para te oferecer. E se você tem um imóvel nesse estilo e quer vender. Entre em contato. A gente vai trabalhar a venda dele. E realizar o teu investimento. Agora, se gostou do vídeo. Deixa teu like. Se tiver alguém parente, teu amigo. Que tem interesse no imóvel nesse padrão. Nesse valor. Manda para ele. Compartilha o vídeo também. E principalmente, te inscreve no canal. Porque toda semana a gente vai colocar 4, 5 vídeos aqui. E você vai ser o primeiro a saber se estiver inscrito. Ativa o sininho para saber das notificações. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí